Não, 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 não. Fabinho, pode voltar, não, volta embora, porque nós dois brigamos, cê não pode estar aqui não, hein? Queria saber de onde que inventaram essa agora que nós brigou, essa novidade até pra mim. Não, desse jeito não tem jeito, cara. Pode ir embora, Fabinho. Não, não vou. Não, não tem como, não tem como. amor. Ô, Fabinho, você não tem noção do tanto de gente que vai perguntar Renan, vocês brigaram com o Fabinho? Era todo comentário pra vocês brigarem com o Fabinho. Galera, vocês tem que parar com isso de querer que todo mundo tá brigando, galera. Se algum dia a gente chegar a brigar, pode ter sorte que eu vou chegar e falar, ó, Fabinho deu uma narigada no meu nariz lá, na minha mão. Tá errado isso aí, homem. Deu uma testada no meu nariz e a gente tá brigado. Então a gente vai avisar. Não é o contrário disso não, galera. Pelo amor de Deus. Você sabe o que aconteceu? Eu tava uma semana sumido. Fui levar minha mãe nas aulas dela, rapaz. Então, tipo, eu tava cheio de compromisso. Aí, eu só falei, né? Eles brigaram. Mas não, rapaz. Era compromisso mesmo. Rapaz, ô, tá louco? Não. Isso não é nada, né, Stelly? Porque a gente avisou muitos vídeos, muitos, muitos vídeos e a galera não via, né, mano? É, velho. É, tá meio complicado isso aí, mas, mano, bora seguir em frente, tá ligado? A gente tem que atualizar o Fabinho o que a gente aprontou na fazenda aqui, cara. E seguir, mano, o serviço. Se para. É verdade. Ó, Fabinho, temos umas coisas novas aqui, tá? Primeiro, esse T7 aqui é alugado, tá? Não é nosso. Tá bom? Ah, é. Vocês já estão ali até de T7, velho, o tempo que eu tô fora. Que evolução, mano. Nossa. Eita, caí no buraco. Ó, mas tem coisa que nós comprou também, Fabinho. Cola pra cá pra você ver, mano. Chega aqui, chega aqui. Deixa eu ver. Vai cá. Ah, tem umas vacas, as próprias vaquinhas que você não mostrou pra galera, ó. As vacas, velho. As primas. As vacas que também a gente comprou, tá alimentada, inclusive, rapaziada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver. Tá dando produtividade, tudo bonitinho ali, ó. Tá dando leite pra nós, sabe? Leite. Então tá tranquilo. A produtividade tá em 100%, mano. Que beleza. Muito top, mano. Inclusive, vamos precisar fazer mais ação pra ela, tá? Chega aqui, mano. Eu não lembro se a gente comprou esses campos aqui com ele aqui, né, Renan? Mas isso aqui eu tenho certeza que não, cara. Não, o outro não, o Stelio. O outro ele não sabia, mano. Mas a gente comprou mais outro campo, viu, Fabinho? Esse aqui, ó. Esse aqui? Que campo é? Por isso. 50? Esse aqui, ó. Por isso que eu aluguei outro a set, entendeu? Pra ajudar ele a cultivar o campo aqui e plantar, mano. Porque a gente já tá com bastante campo, então precisava de mais um trator e uma plantadeira a gente comprou, né? Ou o Stelio, mais outra, né? A plantadeira é comprada, cara. Tem mais uma na fazenda agora, mano. Ó o louco. Vocês tão podendo, então, velho. Tipo, faz o quê? Uns 5, 6 dias que eu saí da fazenda, mais ou menos? Uma coisa assim? É, mais ou menos, é. Acho que é. É. Nice, velho. Ó, daqui pra frente é só voar, tá ligado? Mas aí, mano, bora trabalhar então, cara? Vamos ver que tem pra gente fazer isso, bora? Bora que eu tô perdido, mano. Bora que bora. A gente deu uma... a gente precisa atualizar o Fabinho. O que que tá acontecendo aqui na fazenda? Porque faz mais de uma semana que ele não tá aqui conosco, então ele não sabe o que que tá ocorrendo aqui. É, eu ia comentar agora, Renan. Eu tô tanto tempo aqui fora, mano, que eu não sei o que que precisa fazer aqui na fazenda, que serviços estão fazendo. Então, tipo, como que bugou tudo minhas playlists, eu meio que vou começar do zero, né? Não tem o que fazer, mas vamos lá. Só vai. Eita, mano. Mas aí, velho. Como tem que fazer a ração desse total, então? Então, acho que eu vou chamar você pra ir lá comigo, tá ligado? Porque eu acho que você não fez serviço ainda. Então, sim, bora lá, mano. Acho que o Renan já vai colher também, né? Já foi na que zona. E só uma pergunta, mano. Sim, eu vou colher. Aquele Valtor, eu acho que era o G105 que eu comprei aquela vez, ele foi para onde, mano? Que eu tinha ele estacionado aqui, velho. Vocês deixaram em algum outro local? Eu com o Renan, cara, a gente deu uma pintada nele, tá ligado? Tá, tá. Aí reformou ele e meio que lavou ele. Guardou pra ninguém pegar, tá ligado? Esperando você. Mas tá na onde? No galpão lá? Nem poeira, tá ligado? É verdade, mano. Tá aí dentro, guardadinho aí, Fabinho. Beleza. Esse cara pintou o trator de rosa. Gostou, mano? A gente mandou pintar ele, tá? Ah, com todo carinho pra você, né? Não, tô vendo. Pintura nova aí, ó. Porque são um dinheirão pra pintar ele, o cara tá desfazendo a nossa pintura nova. Tá limpinho, não tá? Tá limpinho, não tá? Tá sujo, mano. Pera que tá sujo. Tá sujo? Tá sujo. Ah, mas desse jeito não tem jeito aí. Beleza. Olha aí, galera. Ele não falou que ia trollar o Fabinho quando ele voltasse? Tá aí, ó. Os caras. Ah, a galera pedindo a gente tem que fazer, né, mano? É, ó. A galerinha... A galerinha falou, rapaziada, trola o Fabinho quando ele voltar, mano. Pois é. Deixa com nós aqui que nós dá um jeito, rapaziada. É assim. Beleza, os caras pintou de rosinha. Tá bom. Ó, quem sentiu até aqui, rapaziada, coloca a hashtag rosinha, mano. Beleza. E outra coisa. É pra levar o quê? O que é pra levar junto que você falou agora há pouco? Qual é o mixer? Deve esse mixer. Esse mixer. Vamos fazer a raça desse total lá. Vamos lá. Beleza? Meu jogo tá dando umas enroscadinhas de vez em quando aí, velho. Não dá pra entender, mano. Porque você aumenta o volume do jogo, aí depois o jogo tá muito alto, aí outro dia tá baixo. É. Não dá pra entender esse jogo não, mano. Sério, velho. Não, pra mim também tá assim, Rana. Tem um dia que tá alto, o trabalho... Parece que é conforme a nossa voz junto, tá ligado? Ô, louco, o que que é isso aqui? É a case voadora aqui agora? Olha aqui. Olha aqui, galera. Tá aprontando o que aí, homem? Não, a case tá empinando a traseira aqui, homem. Agora saiu. Olha, esse jogo é meio atrapalhado, rapaziada. Porque pra mim o jogo parece que tá bem baixo. Aí eu vou lá no vídeo dos caras, o jogo tá alto, não tô entendendo nada. Não dá pra entender, né? Tipo, tem vezes que ele bota em 60 e tem que ir pra 70, depois tem que diminuir. Pô, e não é só pra nós não, mano. Eu vi o Paulinho gravando, o pessoal gravando. Pra eles também, cara, que ele escuta é baixo e no vídeo é alto, tá ligado? Não é só pra nós não. É alto. Esse jogo tá meio bugado, sei lá. Tem muito o que fazer. Meio? Você acha que tá meio, Staley? Pelo amor de Deus, homem. Outra perguntinha, vocês trabalham bastante com o Valtra, metendo pressão, amassando ele enquanto tava fora? Aí, eu trabalhei bastante com ele, viu? É? Aham. Boa. O que você achou? Uma coisa desengressada. É. Não, pode falar, Staley, pode falar. É que no Veículo Spectre não tá mostrando o nome do Renan, mano. Olha lá. É mesmo. Olha lá, Crazy Fabinho, meu, né, que é o L e o do Renan não tá aparecendo quando ele tá na máquina. É porque o jogo não gosta de mim, é por causa disso. É, mano. Vou comprar os Paranáue aqui. Se eu me lembrar o que tem que comprar pra fazer a Rassamista Total, né? Porque eu não lembro certinho, não. Dá pra comprar os bagulho pra fazer? É, nós temos que comprar porque nós não temos ainda, né, mano? Ah. Os negócios. Mas eu acho que era um fardo de selagem. E lá. Não precisariam dois fardos de selagem, eu precisariam dois de fenda, mano. Eu sei que tem um que pode pôr dois. Vamos comprar um de cada um. Rapaz, se você está perdido, imagina eu, que estou uma semana longe, né? Imagina eu. E aí? Você quer mais perto daqui, Fale? Ó. Vamos lá. Daqui uns dias, Fabinho, vai vir novidade, viu? Ah, é? É, a gente está vendo outra coisinha aí, tá ligado? Pra pôr junto com a fazenda aí, mano. Coisinha? O que vem aí, será? Ah, quando eu acorde a série, a galerinha vai saber, mano. Olha lá. Ó, vamos colocar isso aqui. Vou adicionar a barra de corte aqui? Pra gente estar erguendo e abaixando ela? Cara, esse trator do Renan ficou bem bonitinho com a FL, né, Fabinho? Eu acho que você tem que ligar ele, cara. Ah, tem que apertar. Eu acho que tem que ligar. Apertar B? Isso. Tá, foi mal, não sabia. Mas ele está bugado lá... Ah, ele está pegando aos poucos. É, ele vai pegando aos pouquinhos. É, entendi. Eu achei que ele ia na hora. Tinha um farmer que ele pegava tudo, tipo, de uma vez, né? Puxava. É o 29. 15 também, eu acho. 29 era assim, você jogava o fardo ali, ele desaparecia na hora. Tá, mas que joga... Dá bem que uma olhadinha, mano, pra mim ver qual que ia. Isso, ele joga o fardo com lona mesmo? Com plástico? Isso, é pro clona, o plástico. Ah, tem que jogar dois de silagem, Fabinho. Aproveita que você está aí com a mão na massa, joga pra nós um de silagem, E aí, pega pra nós o trator do Renan. Dá um testado também. Onde é que está? Ah, tá, você já pegou. Pelo amor de Deus, não dá uma testada no meu trator, não. Pelo amor de Deus. Beleza. Vai quebrar meu trator, Ron, porque a testa... esse aqui eu posso espetar, né? É, esse aí você pode espetar. É, espeta aqui dentro. Eu vou aproveitar e vou comprar um sopreamento daquele também, mano, eu só falo que fica bom pra pra poder dar mais produção, né? É bom. Sim. Ó, galera, eu quero uma opinião de vocês, tá? Tanto de vocês, como a do Fabinho também. É. Eu, o Staley e o Fabinho, estava vendo o seguinte, como esse tratorzinho é bonitinho, tá ligado? Ele ficou da hora com o FL, o que a gente estava querendo fazer? Não sei se você vai concordar comigo, mas a gente estava querendo comprar um outro trator, 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 outro trator. Não dá nada, é o primeiro dia, já estou me gaguejando aí, mas tá bom. Eu estava querendo comprar um outro trator e eu falar trator de novo, e aí, o que acontece? Deixar isso aí só pra FL e pra fertilizar, mano. Mano, tipo assim, na minha opinião, pelo tamanho desse trator aqui, Renan, pra trabalhar só com FL ia ficar interessante, se você tiver condições e você acha que precisa outro trator, cara, eu acho que vale a pena, na moral. Então, aí que vem a questão do T7, tá ligado? Porque aqui no jogo, galera, pra quem não sabe, porque é novo ainda aqui no jogo, o que acontece, galera, quando você aluga o implemento, não sei se o Fabinho sabe disso, ele aparece depois em promoção quando você devolveu. Então, você sabe agora por que que a gente alugou o T7, né? Só tem um, porém, tem vezes que ele demora algumas horas pra aparecer lá, né? Que não aparece, tipo, de primeira. Não é sempre que aparece o primeiro. Mas tá aí, o por que que a gente alugou o T7? Antes apareceu um preço bacana, a gente pega e compra um T7, tá ligado? sim. Ô, Renan, inclusive, cara, foi eu que mais ou menos dei essa ideia, mas adivinha de onde que eu vi isso aí? Quem? Foi da própria live do Fabinho, pô. Ah, lá que você viu? Sério? É, eu vi na live do Fabinho e comentei com você. Aí foi na hora que a gente tentou fazer. Entendeu? É que eu tô com a cabeça de pomba ainda. E outra pergunta, esse mixer aqui, está ali, eu tenho que deixar ele ligado, rodeando aqui, ou por que eu desliguei ele? É, pode desligar, não tem problema. Na hora que chegar aqui na fazenda, a gente vai ter que jogar páreo nele, tá ligado? Ah, tem até a parinha. Aí você liga. Isso, aí você liga ele de novo. Aí a gente já ataca lá para as vaquinhas lá, mano. Faz a boa para a gente poder passar o tempo, tá ligado? Eu acho que vai durar um tempinho bom. Mas o meu farmer está dando, tipo, uma enroscadinha do nada, ele trava e volta, velho. Caraca, A brome aqui está normal, Fabinho, não está travando não. Eu também. Deixa eu desligar o Giroleg para ver se ajuda. Chega pertinho aqui, ó, mais ou menos na entrada, vamos jogar umas palinhas aí. Deixa eu ligar já. Pera aí, isso que aumenta a rotação, né? Aumenta bastante. eu acho que vai dar uma meia máquina aqui, isso daí, A quarentinha aqui na canola. mas não plantou nada para colher para, não plantou? Ah, não. Acho que é tudo canola. E aquele último campo lá, ô, Fabinho, a gente comprou, a gente plantou um sojão, mano, então a gente vai ter um sojinha para mexer ainda. Ah, é? Tem soja lá? Aham. Tem, tem soja. Mano, eu não estou acostumado com a força do personagem até que o fardo lá longe, velho. Tu vê. Normal. É, pode atacar um pouco mais, mano. Vai. Mais uns dois fardas, hein? Um pouco mais, fala 300. Pera aí, deixa eu jogar lá. Vamos ver se o Fabinho, vê se é bom de arremesso. Ó, o Fabinho é o cara, pô. Acertei? Mais um, Fabinho. Ó. Pera aí que eu estou no controle. Deu certo, você acertou, pô. Eu estou no controle, vamos lá. Mais um. Que zizona, você quebrou nosso galho e muito, hein, galera. Ó, acertou de novo, mano. Ó, 99%, cara. Mais um? Tenta eu jogar mais um para ver. O pessoal falou que a reação mista total é mais eficiente. Ó, agora errou. Agora errei. É mais eficiente do que as outras coisas para poder tratar, tá ligando? Então, eu não compensaria em tacar tanto, mas se eu não fiz o teste ainda não, mano. Eu também não. Só que vocês tem que entender, pessoal, que a reação mista total fica mais cara para fazer, né? Tem que ver se realmente vale a pena. E aí, quantos percento que tá aí? Vai muita coisa, né, mano? Tá sem. Inclusive, uma das coisas que tá dando muito trabalho para a gente é a grama, né, mano? Tem que estar cortando na rede dos campos, depois tá recolhendo. Tem. Aí, Fabinho, se você quiser jogar lá, cara, fica à vontade. Você que sabe. Deixa eu ver onde é que é. Como é que faz aqui no Farming 22? Na zaquinha, na zaquinha. Tá, mas eu vou por onde? Por onde que eu vou? Tá, ali na porta, tá? Ah, pela porta. Perto do Trator da Massa aí, mano. Ele é diferente, que nos outros Farms eu lembro que era por fora. Isso aqui tá bem diferente. Aí você coloca ele pra despejar na esquerda, só que não encosta muito no coxo, não, senão não fica meio bugado. Tá, então vem me guiar aqui. Fala assim, tá bom. Não, tá filé, tá filé. Ah, eu tenho que selecionar o lado. Pira, esquerda. Tá, tá certo. Esquerda. Tá, mas não encosta muito no coxo, não, senão ele fica meio que bugado e não descarrega. Agora ele só precisa descarregar. Apareceu? Apareceu? Então só descarregar. Vê lá. Acabando aqui. Bota um pouquinho pra frente pra você ver. Vai espalhar mais. Ô, Staley, os outros campos também tem que colher, né? Tem, tem que colher o outro campo ali da frente. Acho que encheu, né? Acho que sim. Ah, tá, beleza. Acabando aqui eu vou pra lá. Tem um pole? Acabando aqui também, Renan. A ração não mostrou pra mim, será que é a sincronia do multiplayer? Aonde, Fabinho? Eu descarreguei, mas pra mim não aparece que eu descarreguei? Não apareceu? Não tem ação aqui no cantinho, não? Mínimo, uma fileirinha bem pequena, fora do coxo. É, mas é pequenininho mesmo, pra fora aqui. Ah, então tá certo. É tipo, azar que ela bota a cabeça pra fora e come aqui, ó. Ah, tá, mas eu achei, tá meio, eu achei estranho, porque não parece bem um coxo esse daí. Por isso que eu estranho. É, esse aqui não parece mesmo não. Eu também achei que é por dentro, tá ligado? Eu com o Renan achou também, né? Achou, eu achei os estranhos daí. No mínimo estranho. Tá alimentado as bichinhas. Tô indo pro outro campo já, hein? Boa. Top, mano. Partiu. Aqui, ó, pega o campinho da esquerda aqui, ó, e dá ali na sofrinha, galera, não pode parar. Isso aí, a zaquinha agora eu acho que vai aguentar por bastante tempo, tá, galera? É só me soltar o que tá cheio, mano. Vai. Depois a gente vai ter que fazer a nossa própria acelulagem, nosso próprio fino pra não quiser comprar, mas isso aí, foi top. Só estacionar aqui, dobrou bastante ali agora. Vou estacionar aqui o mixer. É isso aí, galerinha, ó. Tá rendendo até bastante aqui a nossa safrinha. Vou continuar colhendo aqui, tá, galera? Que a gente tem que colher mais uns campos ali, tá? Lembra-se, rapazada, deixa o likeão pra nós, que ajuda muito o comentário também. E também quero pedir desculpas aí por um corrido que aconteceu esses dias aí. Que o YouTube tava bugando, galera, o comentário do meu vídeo, mano. Ele tava saindo vídeo, só que ele tava desabilitando os comentários e não tava adiantando habilitar, que ele ia lá, desabilitava novamente. Eu não sei que eu vou correr o Wii, mas peço desculpas novamente. Tamo junto, fico com Deus, fui! Mas, galerinha, quem curtiu o vídeo, solta o like, se inscreve no canal. E, mano, eu acho que a partir de hoje tudo se normaliza. Então é nóis, valeu, tchau, tchau, falou, fui!